Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luíde Felipe do canal de tudo. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a divulgar o vídeo. Hoje eu trago o Sr. Cabeça de Batata Aventura Espacial, feito pela Aspera Play School. Aqui temos o famoso homem vegetal, o homem tubérculo, que ele já existia antes do filme Tolstoy, mas ele ficou mais famoso ainda, aparecer no Tolstoy, em 1995. Aqui temos ele de astronauta, como podem ver. Ele tem o compartimento, como todos tem o começo de batata, e as peças saem. E ele vem também com outros, com os ETs, que você pode mostrar. Com esses ETs que tem aqui na caixa, as peças estão todas dentro dele. Tem esse, e tem este. E aqui temos a parte, a parte lateral, e a caixa, na hora de frente. E aqui temos o Sr. Cabeça de Batata. Aqui temos todas as peças que ele tem, que você pode fazer combinações, como você quiser, ou seguir, ou aqui, como está aqui na caixa. Vou começar por este aqui, a montar igual a este. Aqui. Aqui temos os olhos. E aqui temos a parte lateral, e aqui temos a parte lateral, e aqui temos uma. a parte lateral, das versões, das versões do ETs, que você pode montar o armo. E agora, da outra, que está aqui na caixa. aqui temos a parte lateral, e aqui temos as ourilhas, e aqui temos a boca, e aqui temos a boca, as orelhas, e os três olhos e os braços e aqui temos a outra versão do arco que você pode montar e aqui temos o Cabeça de Batata de novo de astronauta e suas peças, ele também vem com uma língua esse foi o Sr. Cabeça de Batata Aventura Espacial espero que tenham gostado espero que tenham gostado em breve novos vídeos até mais